Olá meninas e meninos tão bem que assistiu o canal, tudo bem com vocês meus amores Vou no vídeo de hoje trago o Davi Dá oi Davi Oi menina, Oi meninas O que é? Oh! A gente vai passar a maquia Não pode falar agora O que eu tinha feito aqui Então quem ainda não sabe, o Davi é o meu sobrinho gente Já fiz um vídeo com ele aqui, dele me maquiando Vou deixar o link aqui nos cards pra vocês Cards do próximo Bonito Então, o vídeo de hoje é o Davi vai escolher a minha maquiagem E como vai funcionar Vou mostrar três tipos de base pra ele E ele vai ter que escolher qual que eu vou passar, entendeu? Mas eu que vou me maquiar Então, se gostou do vídeo faz o que? Deixa o like e fala, deixa o like Deixa o like Se inscreve aqui no canal Se inscreve aqui no canal E segue minha tia lá no Instagram E me segue a minha tia no Instagram E ativa o sininho do Youtube E o sininho do Youtube Então, se você tá curioso pra saber quais vão ser a escolha dele É só que o chassi me diz Vem comigo Eu apliquei o meu prime Eu só tenho esse, então eu já apliquei Agora ele vai escolher a base que eu vou aplicar, tá bom? Uhum Então, eu tenho essa aqui da Max Love Tenho essa aqui da Ruby Rose E essa da Mary Queen Qual base a tia vai passar? Escolhe uma pra tia vai passar Uhum Uhum Essa aqui Essa aqui? Então vamos lá Vamos aplicar essa base Então, pera aí Deixa eu pegar o pincel aqui Uhum Quase um pouquinho, né? Pra não... Vamos lá Aplicar Depois de você fala que eu tô bonita não, tá? Tá bom Então vai olhando aqui pra ver se a tia vai ficar bonita Fala Fala que eu vou mostrar com as meninas Olha menino Olha a tia tá passando O que a tia tá passando? Fala A tia tá passando isso daí Fala Minha tia tá passando base É a minha tia tá passando base É a minha tia tá passando base Tá bonita Pra ficar bonita E olha o que ela colocou aí ó Base E ela vai colocar essa Tia colocou um monte coisinha pra você poder escolher, né? É E olha o botão que eu vou passar isso aqui Tá vendo? Calma Não pode mostrar não Porque eu quero montar Mas esse é grito ainda Aqui ó Tá vendo? Olha o botão E tá E olha essa aqui é uma foto Que ela vai comentar O que que é isso? É uma foto de espelho Uma foto de espelho? Uhum E olha essa aqui Esse aqui é o do olho Ó E agora a tia vai passar corretivo Eu tenho esse da Ruby Rose E eu tenho esse da Mary Quay Qual que a tia vai passar? Hum Esse aqui Mary Quay Vamos ver ó Gente, olha isso Esse aqui já acabou Passa aqui ó Tá vendo? Esse aqui Passa no batom Esse não é batom Não é batom Aqui ó Não é batom Esse aqui Deixa eu passar no olho Deixa eu passar aqui ó Tá vendo? Ai fica aqui ó No kit Olha esse Esse Agora deixa eu passar Esse Ó Esse Esse corretivo gente Ele é mais Amarelado pra mim Mas eu sempre estou escolhendo Uma coisa boa Uma coisinha ruim Eu sei que eu não gosto Olha que jeito Parece aqui ó Não pode ficar mostrando tudo Davi Não agora Aqui ó Tá vendo? Aqui ó Tá vendo? Aqui ó Faz maquiagem Nossa Tá vendo? Aqui parece Pronto A tia já aplicou Agora eu vou aplicar o pó Que o pó só tem esse Então Ele não vai escolher esse Mas ele vai escolher o bruxo 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 Porque você Opa Esse aqui ó Negócio Aqui ó E esse Dois E agora O Davi vai escolher o meu Bluxo É Bluxo Eu tenho Esse aqui da Ruby Rose Eu tenho esse aqui da Avon E eu tenho esse aqui da Butch Qual que a tia vai passar? Hummm Qual desses três a tia passa? Hummm É Esse aqui Esse aqui Aham Então ele escolheu o da Butch Tira assim Eu vou fazer assim Eu vou achar você bonita Por que você ficou bonita hein? Obrigada Eu tô muito bonita ou eu tô muito feia? Hummm Ficou Bem bonita Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho É só um pouquinho Eu não tô tindo nem 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 É só um pouquinho É só um pouquinho Thaís Agora o Davi vai escolher o iluminador Eu só tenho uma paleta Mas ele vai escolher qual dessas coisas ele vai passar Qual desses daqui a tia tem que passar? Aham Arroz de menina Essa aqui Aham Essa aqui é milhante Então vamos lá Eu ainda nem usei essa cor ainda Mas tudo Aqui vai ficar bonita É só um pouquinho É só um pouquinho Tá ficando hein? Tá ficando hein? Tá ficando Deixa eu ver Deixa eu botar essa... Essa cor... Deixa eu botar essa raquete Pra menina e pro menina Tá bom? Ainda não, tá bom? Tá bom Gente, acho que a luz tá meio estourada É? Já arrumei a luz Pra você Agora eu vou aplicar a sombra Vamos ver qual sombra o Davi Tem essa aqui Essa paletinha da Ruby Rose Aí eu tenho essa paletinha da Max Love Aí eu tenho esse quarteto de sombra aqui E eu tenho essa sombra aqui da Duda Mori Então ele vai escolher Qual sombra a tia vai passar no olho? Qual dessas aqui a tia tem que passar no olho? Pera aí que a tia também Qual dessa aqui a tia tem que passar no olho? Essa aqui é do olho Qual essa aqui a tia tem que passar no olho? Uhum Claro Agora você vai escolher a sombra que a tia vai aplicar Qual sombra você quer? Qual do que você quer? Ah Mostra ali qual que você quer É a rosa aqui Essa aqui? Uhum Então eu vou esfumar essa rosinha Eu vou esfumar no fundinho E ele vai escolher outra pra mim Aplicar no meu mesmo Então eu vou mostrar Tchau Gente, já tá ouvindo barulho? Não, foi eu Não, não é você não É o barulho da chuva Essa chuva é graça da vida Não foi eu Só foi o vento Foi o vento? Ah O que é isso? Eu te fiz só uma carreta Por que você tá se coçando assim? Não sei E agora o Davi vai escolher outra sombra Qual outra você quer que a tia passe no olho? É Tem que ser esse em rosa Ou o outro? Vai? De menino Qual que você quer? Aqui é de menino Mostra, põe nele pra mim ver É Essa Ele quer ver com essa aqui no meio Olha aquilo que eu coloquei Eu acho melhor limpar na roupa Não vai que eu posso limpar na roupa Não vai que eu posso limpar na roupa? Aham, eu posso? Não sei Você tem que ser esse em rosa Não Eu tô indo 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 Eu vou pegar a minha cor aqui no patatinho. É? É. Eu acabei de tomar banho. Eu não vou tomar banho? Eu vou jogar aqui no lixo agora. Não, vem aqui no final vídeo. Eu vou jogar aqui no vídeo. Eu não. Eu vou jogar aqui no lixo. Ele fez uma boa escolha. Por quê? Porque essa máscara é muito boa, mas ela tá no final vídeo. Ela tá secando já e tá meio ruim de aplicar no meu filho. Sumiu no vídeo. Foi sim. Vem aqui escolher o batom. Então, acho que não foi uma boa escolha não, gente. Deu até pra aplicar, mas como é esquisitinho. Aí tá muito claro pra vocês, né? Mas é que a luz não sol. Agora eu tenho vários batons. Eu tenho esse aqui da Mary Craig. Deve escolher. Tenho esse aqui da Fenza. Tenho esse aqui, não lembro mais minha marca. Tenho esse de seis aqui. Darabazes. Eu devia escolher qual que a tia vai passar. Qual batom você quer que a tia passe? Ahn... Qual? Ahn... Escolhi. Esse aqui, ó. Aqui é o batom. Ele escolheu esse aqui da Mary Craig. É linda essa cor, gente. Ó, porque esse aí é o batom. Não sei se a maquiagem vai mudar, porque ele já tá bem preto. Então... Deixa eu ver. Calma, a tia vai passar. Ah... Essa cor bonita. Acabou essa boca? É? É. Uou. Tá ficando. Nossa! Ficou agora! Aqui ficou! Tu acha que ficou? Uhum. Uhum. Então, ó. Vem aqui terminar o vídeo comigo. Ó. Essa coisa é na câmera. Vem cá. Esse é o resultado da minha maquiagem. O Davi que escolheu, ó. Agora eu vou colher. O olho, viu? Eu vou colher esse aqui. O batom. Eu gostei da Tereza escolha dele. Tu viu? Parabéns. Você arrabou. Agora... Isso aí. Vem aqui agora. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo com ele, né, meu amor? É. Então, um beijo. Dá tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, menina. Tchau, menino. Manda um beijo pra ela.